Aí, Quebec, aquela boa, hein? Geladíssima. Beleza. Que isso, rapaz? Vai casar? É que eu tô vindo direto de São Paulo. Oi? São Paulo. São Paulo? Sábado? Sábado. Diretoria, vamos dar uma força aqui. Com carinho, hein? Vamos lá. Essa gravata tá me incomodando, cara. Agora sim. Olha a boa! Gente, vamos trabalhar! Lula é Antártica. A cerveja é da diretoria. Se for dirigir, não bela. E não vai dar, tem que trabalhar até mais tarde. É, Quebec!